Como você já falou que no credenciamento da Caixa o MEI não atende para credenciamento, realmente, pessoal, Caixa, Banco do Brasil, etc, não credencia um MEI, não pode ser MEI. Pode ser uma microempresa, uma SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, ou uma limitada, não pode ser MEI, ok? Aí ela continuou, como você falou que não atende MEI, Quais os passos que eu tenho que seguir para abrir minha empresa? O GCLF, GCLFE. Vamos lá, não tem muito mistério não, então não pode MEI, é uma limitada ou uma SLU. O que é limitada? É você com outra pessoa como sócio, às vezes você tem 99%, outra pessoa tem 1%. É a empresa limitada, que tem dois ou mais sócios. Ou pode ser uma SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, 100% sua, tá? Primeira coisa. Segundo, eu te aconselho, regime tributário, você optar pelo Simples Nacional. A empresa pode ser Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Você vai escolher Simples Nacional, melhor para você. Vai anotando aí, tá? Terceira coisa, as empresas, quando você vai abrir, o Luciele, Luciele, né? Não, GCL, quando você vai abrir a empresa GCL, você tem que especificar o que essa empresa faz. E existe um negócio chamado KINAI. KINAI é as iniciais de Código Nacional de Atividade Econômica. KINAI, Código Nacional de Atividade Econômica. Então, eu tenho que explicar se a empresa que eu vou abrir é um restaurante, um pet shop, um hospital, uma indústria, um escritório de engenharia, uma empresa de arquitetura, um histórico de consultoria. Então, na hora que você abre, o contador vai te perguntar, que empresa que você vai abrir? Qual que é o ramo? Pra gente classificar ela no KINAI correto. Então, quando o contador te perguntar isso, anota aí. Você vai falar com ele que vai ter que ser dois KINAIs, ou um ou outro. O primeiro KINAI é Serviços de Engenharia. O segundo, Serviços de Arquitetura. Então, é o seguinte, são códigos, tá? O Serviço de Engenharia tem um código, 00 alguma coisa. Serviço de Arquitetura tem um outro código, 00 alguma coisa. Não tem aqui na cabeça agora, tá? Mas o seu contador sabe. Serviço de Engenharia é um. Serviço de Arquitetura é outro. Se você quiser, você quiser não. Eu vou responder esse post seu do Instagram, te dando os códigos certinho, tá? Eu não tive tempo ainda, trouxe pra live. Não tenho de cabeça, que são códigos de nove, dez números. Eu vou responder pra você com os códigos quais sejam esses. Então, não tem muito mistério. Limitado ao SLU. Optante pelo Simples Nacional. Com o KINAI de Serviços de Engenharia ou Serviços de Arquitetura. Se você for engenheiro, você tem que credenciar essa empresa no CREA. Se você for arquiteta, credenciar no CAU. Tá feita a sua empresa. Prontinha, tá? Tem uma dúvida que o pessoal coloca que é o seguinte. Lá no credenciamento, os bancos pedem o balanço da empresa. O balanço anual da empresa. Se você já tem empresa, o balanço anual tá lá, o contador faz. Não preocupa não, tá? Agora, se a empresa nova, ela não tem atividade, ela não tem balanço. Pede pro contador um negócio chamado balanço de abertura. O balanço de abertura é suficiente pra esse balanço. Então, todo mundo tem medo disso. Muitas pessoas fazem contato aqui, a minha equipe responde. Professor, como eu vou credenciar a empresa nova? O banco tá pedindo balanço. Eu não tive pra empresa nova. Não tem problema. Balanço de abertura é suficiente. Tá bom? GCL. É isso aí. GCL.